Seja adorado Senhor nesta noite Fica à vontade Espírito Santo de Deus no nosso meio Nós chamamos Aleluia Praça da justiça, espalho está nas mãos É hora de lutar Firme e avante Sem desanimar Cheio do Espírito ou mal Não resistirá Cheios, cheios de poder Cheios, cheios de unção Cheios de autoridade Para salvar a nossa geração Cheios, cheios de poder Cheios, cheios de unção Cheios de autoridade Para salvar a nossa geração Por essa geração eu vou lutar Eu estou sendo cheio para batalhar Por onde eu passar, algo vai acontecer Inferno bate e retira Estamos prontos pra vencer Revestido da coraça da justiça Espalho está nas mãos É hora de lutar Firme e avante Sem desanimar Cheio do Espírito ou mal Não resistirá Cheios, cheios de poder Cheios, cheios de unção Cheios, cheios de autoridade Para salvar a nossa geração Cheios, cheios de poder Cheios, cheios de unção Cheios, cheios de autoridade Para salvar a nossa geração Cheios, cheios de autoridade Cheios, cheios de autoridade Cheios, cheios de autoridade Cheios, cheios de autoridade Cheios, cheios de poder Cheios, cheios de poder Cheios, cheios de unção Cheios de autoridade Para salvar a nossa geração Cheios, cheios de poder Vazios não conseguem ganhar almas Vazios não tem nada pra dar pra viver É por isso que tem muita gente Na arrasmista Porque não consegue avançar Não consegue ver Nos campos planos Prontos para a colher Sempre é preciso ser cheio Do Espírito Santo de Deus Não embriagamos com o vinho que Deus é contenda Mas deixemos o Espírito Só assim Queremos esta geração Para Cristo De autoridade Para salvar A nossa geração Seja cheio 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 Seja cheio Pode aplaudir Jesus e glorificar Ele Oh glória Pode adorar a Ele o Senhor dos Exércitos